O prefeito de Eunápolis, Neto Guerriere, lançou na manhã de sexta-feira na avenida Alcides Lacerda, a antiga estrada do Alecrim, zona norte da cidade, a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida, uma parceria dos governos federal, estadual e municipal. No local começam a construção de 750 novas moradias, de um total de 2.750 previstas para esta etapa do programa. A última entrega no município aconteceu há quase três anos, foram 1.500 unidades habitacionais nos residenciais Parque da Renovação 1, 2 e 3. É o primeiro projeto do Minha Casa Minha Vida do nosso governo. Nós vamos ter o total de 2.750 casas. Hoje é o primeiro projeto que nós estamos lançando. 500 casas de imediato e mais 250 na segunda etapa. Além dessas casas, terão aqui também equipamentos públicos, onde teremos uma escola de grande porte e um posto de saúde, um PSF, para que possa absorver também essa demanda das pessoas que irão morar nessas casas. O prefeito informou ainda que o déficit de novas moradias em Eunápolis é de 7 mil e que vem trabalhando desde o início para buscar novos recursos. Esperamos agora esse ano trabalhar lá em Brasília, para que a gente possa, agora vão abrir em março, mais 15 mil casas para a Bahia e politicamente tem que se fortalecer para que a gente possa conseguir mais desses equipamentos. Já que são geração de emprego e renda, ele vem fazer geração de emprego e renda dentro do município e vem circular dinheiro. Já que a negociação que a gente faz com os empreiteiros é que eles passam a maioria das compras deles dentro do município, circulando o dinheiro com o nosso comércio. A previsão é que a ampliação do Minha Casa Minha Vida gere aproximadamente 2 mil novos empregos, uma vez que as construtoras devem dar prioridade à mão de obra local. O objetivo do que a gente buscou junto às construtoras é que 100% da mão de obra ser absorvida dentro de Eunápolis. A não ser que Eunápolis não possa contemplar com tanta mão de obra, já que a gente vai lançar agora o outro Minha Casa Minha Vida deu em casa, que são mais 1.200 empregos diretos. Vamos lançar depois do carnaval o shopping centro, que também são mais 900 empregos diretos. Se Eunápolis não conseguir absorver pelo nosso balcão de emprego, nós vamos buscar. Segundo a Secretaria de Comunicação do município, este primeiro conjunto vai gerar para Eunápolis um montante de cerca de 30 milhões de reais, com previsão de que o valor movimentado mensalmente, direta e indiretamente com o investimento, chegue a 3 milhões de reais. Radar 64, no rastro da notícia.